É outra mamadeira, vai aqui ó, aqui ó, vai ó, ó, olha essa aqui é boa, essa aqui ó, essa é boa, essa é boa, só pra tu ver, toma, toma, toma filha, toma, toma filha, toma filha a mamadeira, vai filha, toma a mamadeira, não tenta dar, tenta dar pra ver ela, é outra, é outra velha, só pra tu ver, só pra tu ver, pega, vai filha, vai filha, Rayane, 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 que gostoso, Jesus, toma, só um pouquinho filha, só pra ver, só pra mostrar pra mamãe, vai, pro papai, mostra pro papai que tu é macho, que tu é macho, vai ó, que tu é macho, vai Rayane, toma, Vai lá atrás da bola, vai lá, pega, vou, pega, vou, pega, vou